Baralho de Castelo Branco e você vê esse homem saindo daqui exatamente para o hospital HUT. Olha, o veículo dele corrigiu com esse táxi aqui, exatamente aqui, olha, nesse balão. Eu ia passando, quando eu vi o acidente, aí parei para prestar socorro à vítima aí. Aqui não dá para saber quem tem razão ou não, né? Não, não, só depois de uma perícia. Só a perícia. O rapaz saiu com a perna imobilizada. Imobilizada, a cavícola também. A cavícola também. Também, a pancada foi grande. A pancada foi grande. Foi grande. Deixa aí, olha só, mais uma vez, a gente mostra aqui os dois veículos no chão. Pequena confusão aqui. Tá sobre a polícia aqui, meu amigo. Eu posso tirar adesivo. Não mexe em nada aqui. Amigo, o senhor é o motorista, como é que tudo aconteceu? Conte para a gente aqui. Como é que foi? Conte para a gente aqui. Então tá aqui, ele não é segundo o que nós apuramos, o motorista. É apenas daqui, eu não sei porquê, e essa pequena confusão. Você não pode mexer em nada. Eu posso tirar. Você não pode mexer em nada aqui. Ele é o motorista? É não, eu não sei não. O que que tá acontecendo com ele, que ele tá aqui e quer retirar? Ele quer alterar a faixa do carro aí, tirar esses adesivos que identificam o carro como táxi. E o táxi está sob a proteção da polícia e também a moto. A moto. E muita gente aqui, ó. Muita gente aqui, exatamente nesse momento, observando de perto este acidente, onde um homem é levado para o hospital HUT, depois de colidir a sua moto com este táxi. Acidente da lente. Então, na tela da TV, na tela. O que é 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 que é